Bem-vindo, irmãos, a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O trecho de hoje é retirado do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Certamente. Certamente cedo vem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Em godos mil da ilusão efêmera, lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem em um turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutessência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o, nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrensa-se na selva humana. Despreocupado, ter tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta de amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo, a sua promessa solene. Certamente, cedo bem. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Fiquem em paz. Tenham um excelente dia.